Meu nome é Rafael Razeira, sou aluno de Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto e hoje eu vou apresentar para vocês meu projeto de decisão científica, em que eu fui orientado pelo professor Hidelberto, cujo título é Implementação de uma Rede Neural Multicamadas para Classificação e Análise de Decisões Judiciais. Bom, inicialmente com uma breve introdução. Embora o uso de métodos de processamento de linguagem natural e reconhecimento de entidades nomeadas nas mais diversas áreas seja o que bem estabelecido, o uso destes métodos na área do direito se depara com alguns percalços, ou seja, alguns problemas, que não estão presentes nas demais áreas, como por exemplo, alguns jargões específicos, o maior vocabulário da língua portuguesa, uma presença de estruturas semânticas e sintáticas mais complexas, em comparação ao português falado como um todo. E na área do direito, os processos judiciais são os principais objetos de estudo, visto que neles estão presentes todas as arguições, ou seja, as argumentações dos envolvidos e que acarretarão no resultado desse processo como um todo. Por conta desse fato, os processos judiciais em si, eles são uma fonte bruta e bastante importante de informação na área do direito como um todo. Bom, no Brasil, a maioria desses processos são públicos e eles são publicados nos diários de justiça de cada estado. Contudo, ter acesso a uma grande diversidade desses processos não é uma tarefa muito simples. Então, nesse contexto, a partir de projetos anteriores, chamado de mediação e conciliação avaliados empiricamente, e jurimetria para proposição de ações eficientes, uma base de dados contendo uma grande quantidade desses processos foi criada e foi usada como fonte de estudo para a SEC como um todo. Essa base de dados contém mais de 90 milhões de processos distintos, e que pertencem a mais de 5 diferentes estados brasileiros e que tais processos são separados em mais de 90 milhões de documentos, os quais representam cada parte distinta de um processo. Bom, então aqui à sua esquerda tem um exemplo de uma linha desse dataset, então você consegue notar que a gente tem uma série de informações desse documento, como por exemplo as informações do fórum que esse documento foi publicado, o número do processo que esse documento pertence, o texto do documento em si, que seria o conteúdo dele, o assunto do processo, a classe do processo, a data de publicação desse documento, os autores, os réus e os valores monetários que estão presentes nesse documento em si. Todavia, apenas alguns documentos têm todas essas informações bem estruturadas e disponíveis para a gente poder utilizar. Então esse problema, que é intrínseco da própria natureza desses dados, é um grande obstáculo para a gente conseguir conduzir alguns estudos empíricos nessa base. Então, com o objetivo dessa IC, foi apresentar uma abordagem para criar uma base de treino, para a gente conseguir treinar um modelo que reconheça entidades nomeadas nesses testes legais, e a implementação da mesma, que seria uma implementação de uma rede neural recorrente para classificar as entidades. Então em específico, algumas entidades que a gente teria interesse, seriam o assunto do processo, a classe do processo, os envolvidos nesse processo, entre outras entidades em si. Bom, para a gente poder treinar esse modelo, primeiramente a gente criou uma base de dados de treino em si, para esse modelo de reconhecimento de entidades nomeadas. Então como que se deu essa criação? Então primeiramente, dado toda a base de 90 milhões de documentos, a gente retirou uma amostra de 100 mil documentos, apenas no estado de São Paulo, e apenas pegando o conteúdo dos documentos, que eles tinham um padrão específico, a gente conseguiu criar essa base. Então qual era esse tipo de padrão? Então aqui tem um exemplo de um conteúdo desses documentos. Então note que a gente tem uma série de informações que pertencem a esse documento em si, como por exemplo, iniciando com o número do processo, que é seguido pela classe desse processo, depois, pelo assunto desse processo, os envolvidos e a argição em si das partes, de uma das partes. E note que todas as informações estão sempre separadas por um único if. Então, com todos os documentos em que tinha esse tipo de processo, esse tipo de padrão, perdão, a gente conseguiu, foi viável a criação desse dataset de treino. Então aqui na sua esquerda tem um exemplo desse dataset, em que, em essência, ele é bastante simples, ele é basicamente um paradrenado entre uma palavra e uma tag associada, que seria a tag da classificação da entidade que a gente quer dar para essa palavra. Então, por exemplo, assuma esse conteúdo inteiro de um documento, ou banco de dados em si, que consistem basicamente nesse paradrenado. Então, por exemplo, a palavra processo vai estar associada à tag O, que significa que essa palavra não pertence a uma tag de interesse. Em contrapartida, a palavra procedimento vai estar associada à tag BCLA, que significa que essa palavra é o início de uma classe, e assim, extorsivamente. E, bom, nesse projeto, a gente usou dois tipos diferentes de tagueamento, que seria o IOB tagging e o não IOB. E todas as tags, ou seja, todos os tipos possíveis de classificação de palavras que a gente usou, foram O, para nenhuma tag de interesse, ou seja, a palavra não é de nosso interesse, CLLA, para uma palavra ser uma classe, assuntos, pessoa jurídica, pessoa física masculina, pessoa física feminina, a palavra é um governo, é um segredo de justiça, e um valor monetário em si. Bom, na CC, nós treinamos um modelo cuja arquitetura era composta de apenas três camadas, uma camada de embedding, uma camada bidirecional de LSTM, e uma camada de perceptrons, em que na sua camada de saída poderia ter 17 ou 9 neurônios em si, a depender do tipo de tagueamento que a gente usou. E, durante o treino deste modelo, foram testadas seis tipos de pipelines para processamento, que estão sumarizados nessa figura aqui abaixo. Então, como se deu essa criação dessas pipelines? Bom, inicialmente, nós tínhamos aquela amostra de 100 mil documentos, então, nós escolhemos um tipo de tagueamento, que poderia ser I ou B ou não I ou B, depois, escolhemos um tipo de balanceamento, que poderia ser balance de under sample, handle under sample, ou nenhum dos dois. Então, nós fizemos o padding desses documentos, e então treinamos o modelo. Então, note que esses seis tipos de pipelines são todas as combinações possíveis para esses dois tipos de escolha aqui, presentes nessa figura. Bom, em todas as pipelines testadas, a base de treino foi dividida entre 90 e 10, para treino e teste, respectivamente, e a gente utilizou o ADAM como otimizador, o SPARCE categórico cross entropy como função de perda, todo o treino foi usado no betside 128 e durante 50 épocas. Bom, após treinar todas as pipelines, tem aqui um sumário, uma tabela que sumariza todos os resultados, então a gente consegue ver que o melhor pipeline, ou seja, aquele pipeline que deu os melhores resultados, foi a utilização do balanced under sample, perdão, mais o IOB tagging, que atingiu um F1 score de 0.99 e uma ecurança de 1, isso nos dados de teste, e também vale notar que a utilização de métodos de balanceamento, eles trazem um ganho de performance bastante expressivo para os modelos. Então, mesmo se a gente usar o handle under sample ou o balance under sample, eles vão ter um ganho de performance bastante expressivo de 0.9 no mínimo, em comparação à não utilização de nenhum desses dois tipos de balanceamento. Bom, outro resultado obtido neste projeto, foi que, como a gente testou, a gente retirou uma amostra apenas no estado de São Paulo, se fazia necessário verificar se nos demais estados os processos, ou seja, os documentos que pertencem a esses estados, o modelo também conseguiria classificar corretamente ou não. Então, aqui a gente sorteou um tipo de, na verdade, um documento de cada estado e testou o modelo neles. Então, você consegue ver que, tanto em Piauí, Mato Grosso e Rio de Janeiro, o modelo não foi capaz de classificar nenhuma entidade de interesse em si. Em contrapartida, em Alagoas e Ceará, ele conseguiu pegar algumas classes em específico. Então, isso aqui mostra que talvez o modelo não consiga generalizar para todos os tipos de estado. Bom, em suma, todas as pipelines apresentaram bons resultados nos dados de teste, sendo que o pipeline de balance under sample mais a IOB apresentou o melhor delas. Porém, notou-se que os modelos carecem de generalização para os demais estados. Então, o motivo disso pode ser dois. Seria o primeiro que o padrão dos documentos nos demais estados não é o mesmo que no estado de São Paulo. Então, isso acarreta num erro do modelo. Ou, também pode ser que durante o treino, tais informações que estão presentes nos outros estados não apareceram nos dados de teste. Então, por exemplo, pode ser que o processo sorteado pertencia a uma classe que não apareceu durante o treino. Logo, o modelo não aprendeu a reconhecer essa classe em si. E, bom, em trabalhos futuros, a gente vai utilizar esses resultados como uma expectativa de desempenho para treinar o modelo, utilizando toda a base disponível. Ou seja, a gente vai usar esses resultados como um baseline para conseguir treinar todo o modelo, treinar o modelo com toda a base e treinando com toda a base a gente espera ser capaz de classificar corretamente essa base e, porventura, permitir o estudo de mais estudos empíricos nessa base em si. Então, também uma última referência é que essa iniciação científica teve como resultado também um artigo publicado no ICCSA de 2021, cujo link está aqui. E é isso. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia e muito obrigado.